Fala pessoal, André Bona do Bloco de Valor, mais um vídeo aqui com você. Hoje falar um pouquinho de um assunto diferente, mas de um cenário parecido que a gente tem falado aí. Cenário de queda de juros, oportunidade para quitar dívidas. É isso aí, é disso que nós vamos falar hoje. Bom, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, nós estamos com o seguinte cenário. A economia em recessão, 14 milhões de empregados, as pessoas com dificuldades para honrar os compromissos assumidos alguns anos atrás. Então hoje no Brasil, em 2017, nós temos quase 60 milhões de devedores, o que é um percentual muito significativo da população. Então quando a gente fala disso, a gente se depara naturalmente com um endividamento, gerando juros e gerando encargos, que é quando a pessoa tem dificuldade de cumprir aqueles empréstimos que ela contratou e ela começa a ter um crescimento mais elevado dessa dívida. E isso é extremamente danoso para as finanças pessoais e pode trazer um problema que pode atrasar a pessoa por muitos anos aí na melhor conduta financeira para virar esse jogo e começar a acumular patrimônio ao longo do tempo. Por outro lado, esse mesmo cenário também gera uma situação que é a seguinte, que ele gera um determinado nível de inadimplência. E a inadimplência não interessa aos bancos também, eles não querem ter inadimplência, é risco. Então neste caso, acaba se tornando um momento muito positivo para quê? Para negociar dívidas. Então agora eu vou falar para você neste momento de algumas dicas de como você vai lidar com a negociação, uma negociação de uma dívida que você possua e que por algum motivo criou alguma dificuldade. Primeiro você tem que ter em mente que neste momento os bancos tradicionalmente, por uma necessidade deles, tendem a ter mais flexibilidade na negociação. Então esse é um momento para você fazer. Tiveram bancos grandes que vocês podem ter reparado? É interessante isso, né? Porque às vezes as campanhas de marketing acabam sendo um reflexo da necessidade de um banco. Mas nesse ano tiveram bancos grandes, mais do começo do ano, fazendo campanhas de como refinanciar o seu crédito, como ir lá no online e fazer um refinanciamento para manter as dívidas controladas e tal. E o que é isso? Era, pô, olha só, pô, vamos renovar, vamos resolver isso, você ficou inadimplente, vem aqui, vamos renegociar. Isso é uma demonstração de que eu preciso resolver esse problema de inadimplência, pessoal. Então vamos aproveitar isso aí. Então esses momentos criam um ambiente propício para a negociação. Uma coisa interessante da gente entender é o seguinte, as dívidas antigas que uma pessoa já possui, elas podem ter sido feitas alguns anos atrás, por exemplo, no começo, sei lá, de 2016 ou 2015, e essas dívidas, na época, a taxa de juros estava muito elevada. Então hoje pode ser que você, se estiver nessa situação, consiga renegociar essa dívida e quando você fizer essa renegociação, você vai obter, pode conseguir obter uma taxa mais adequada para a realidade de momento, que é de juros menor e, consequentemente, juros menor também no empréstimo. Então, isso facilita você trocar uma dívida antiga por uma dívida nova, né, dívida nunca, nesse sentido, ela sempre é ruim, mas digamos, então se eu posso melhorar a condição dessa minha dívida, eu devo fazer isso, por que não? E aí, principalmente, também não ficar ansioso por tomar essa decisão, por quê? Porque você tem que fechar um acordo de refinanciamento, o que é que seja, dentro daquilo que você possa honrar, porque senão, o que vai acontecer, você vai falar, perder seu tempo, né, perder o tempo da instituição financeira e no mês seguinte você está com um problema de novo. Então, não é porque o juros está baixo que você vai renegociar. Agora, se você tem as finanças organizadas, é um bom momento para renegociar, melhorar o perfil da sua dívida, reduzir juros e ficar melhor. Então, isso é possível. Inclusive, gente que nem tiver inadimplente pode tentar aproveitar esse momento também e renegociar contratos, pode ser uma boa, tá? Então, nesse momento de negociação, saiba que o banco está flexível, saiba que você pode trabalhar as dívidas antigas que você possui com juros mais elevados na contratação por dívidas atuais com juros menores e você fechar um acordo é que te interesse. Então, isso pode acontecer. Algumas dicas adicionais que eu vou te dar agora. Bom, quando você fizer propostas, as propostas de renegociação, veja se tem espaço para contrapropostas. Aqui tem uma questão. Lembre-se que instituição financeira não é uma relação de contratação de um para um. Ela tem milhões de clientes. Então, ela tem uma política que é definida. Então, por mais que você queira pechinchar na negociação, ela vai até determinado ponto, tá? Então, o risco que tem aqui é você perder a mão e ficar fazendo muito contraproposta e, na hora, isso não conseguir efetivar o momento passar e na dimplência dela resolver e ela volta a ficar inflexível e você não aproveitou. Então, tenha isso em mente. Mas veja o que você pode fazer de contraproposta e tudo mais. Na hora de renegociar, priorize as dívidas com juros elevados para renegociação, né? Porque elas têm um impacto maior. Então, traga essas dívidas para resolver e resolva essas pendências que são mais urgentes, né? Lembra que eu falei em um vídeo atrás de multa e mora? Tem que tirar isso aí, aproveita para poder dar uma reorganizada na vida toda. O crédito pode ser útil nesse caso de reorganização financeira desde que você faça de acordo com a sua possibilidade de pagamento. Essa é uma maneira inteligente de você fazer e que, se aconteceu, resolve, paga e depois vamos em frente acumular patrimônio. Então, sair do vermelho, se este for o seu caso, requer um pouco de paciência, mas principalmente organização financeira. E essa é a ideia final aqui desse conteúdo de hoje. Então, é o seguinte, sair do vermelho requer organização financeira. Organização financeira. Organização financeira, beleza? Então, se inscreva no canal para receber mais informações sobre finanças, investimentos e tudo que eu postar aqui e entre no blog Valor, cadastre lá e antes de você fazer isso tudo, coloque o seu comentário aí sobre isso, o que você acha, se é um bom momento, se você teve que renegociar alguma coisa, não teve. Faça isso, porque aí a gente vai socializando a experiência de todo mundo também. blog.valor.com.br, cadastre o seu e-mail para receber diretamente as minhas dicas. Beleza? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.